Salve, salve, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Correção do KISS. Olha aí na telinha, pessoal. KISS, Contagem, PM, Paraná. Voltamos com tudo. É isso aí. Repete na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, pessoal, vamos à correção do KISS. Está aqui. Caneta e papel na mão. Marinheiro de primeira viagem. Vou falar aqui rapidamente. Galera que está aqui pela primeira vez. O KISS é uma questão que nós publicamos nas nossas redes sociais. Faz todas as segundas e quartas. A publicação, ela rola nesses dias. E a correção acontece todas as terças e quintas. Então, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E já anota isso daí na sua agenda. Siga-nos nas nossas redes sociais para você tentar resolver o KISS. A ideia é essa. O aluno tenta resolver e depois acompanha a correção aqui no nosso canal no YouTube. Legal? No final, a gente troca uma ideia. Vamos direto ao ponto. Aumenta o som e simbora. Sem medo de ser feliz. Olha aí. Um programinha de contagem. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de números pares de quatro algarismos distintos que você pode ser formada com os algarismos 1, 3, 6, 7 e 8. Então, pessoal, isso aqui é um probleminha clássico de análise combinatória. Isso aqui é um arranjo. Então, falou em agrupamentos numéricos. Vai formar agrupamentos numéricos. Cara, o probleminha é de arranjo. Legal? Só que a gente não usa a fórmula do arranjo. Nós usamos a ideia do PFC. O que seria o PFC, Marcão? É o princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, a ideia agora é a possibilidade. Não vamos trabalhar com fórmula. Vamos trabalhar com a ideia da possibilidade. Então, o probleminha é esse. De agrupamentos numéricos, como eu falei, é um arranjo. Só que a gente não usa a fórmula do arranjo. Nós vamos utilizar aqui o PFC. O PFC. O que significa o PFC? É um princípio multiplicativo. O PFC é um princípio multiplicativo Onde multiplicamos Um talento. Onde multiplicamos o quê? As possibilidades de cada etapa do problema. Então, agora, a ideia é a possibilidade. Legal? Então, vamos lá. Eu quero formar números pares de quatro algarismos. Análise combinatória. Você vai fazer uma análise. Tem uma interpretação aí. Você vai formar números pares de quatro algarismos. Então, já tem que estar na cabeça. Primeira restrição. Para ser par, ele só pode terminar em seis ou oito. Sim ou não? Par. Tem que olhar para o final. Então, para ser par, ele só pode terminar em seis ou oito. Então, para a última posição, eu teria quantas possibilidades? Aqui, ó. Duas. Por quê? Só pode ser o seis ou oito. Tem que ser par. Legal? No talento, né? Então, a última posição, eu tenho duas possibilidades. Pode ser o seis ou oito. Legal. Agora, para a primeira posição, teoricamente, eu posso usar qualquer um desses algarismos. Eu tenho aqui cinco possibilidades. Então, para a primeira posição, eu poderia usar qualquer um. Então, teoricamente, olha aqui para a mão. Eu vou te marcar. Eu teria cinco possibilidades. Só que ele fala que esse número será formado por algarismos distintos. Como eu tenho uma posição ocupada lá no final, significa que daquelas duas possibilidades, eu já usei uma. Então, esse par que eu usei lá no final, ele não pode aparecer de novo. Então, para a primeira etapa, para a primeira posição, eu não tenho cinco possibilidades. Eu tenho o quê? Quatro. Por quê? Eu já tenho uma posição ocupada. Então, significa que eu já usei um algarismo. Então, para a primeira posição, eu não tenho cinco. Eu tenho o quê? Quatro. Tem que ser diferente. Aí, pessoal, virou brincadeira de criança. Se para a primeira eu tenho quatro possibilidades, para a segunda eu teria três. Por quê? Tem que ser diferente. Consequentemente, para a terceira posição, eu teria duas. E o princípio é multiplicativo. Então, nós multiplicamos, está aqui, olha. As possibilidades. Aí, eu vou multiplicar esses caras. Aquilo ali não é um número. Aquilo ali são as possibilidades. Ah, Marcão, que número é esse? Quatro mil trezentos e vinte e dois. Não, não é um número. Aquilo ali, né? Representa o quê? As possibilidades de cada posição. Então, multiplicando ali as possibilidades. Quatro vezes três, doze. Doze vezes dois, vinte e quatro. Vinte e quatro vezes dois, quarenta e oito. Então, olhando ali o gabarito, a resposta seria a letra D de data. Legal? Então, está aí a correção. Quebramos aí mais um quiz. Então, você que quer participar, fique ligado nas publicações das nossas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais. E agora, vamos trocar uma ideia sobre a semana, né? A semana da matemática e do RLM. Aula 1 liberada. Essa aula está sendo um sucesso e você não pode deixar de assistir. Marcão, como é que eu faço? Pô, é muito simples. É um evento cem por cento online, cem por cento gratuito. E para você assistir, para você participar desse evento, é muito simples. Basta você clicar no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você que está assistindo aí a estreia, depois da estreia, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Ou, para a galera que está participando, o Júlio vai colocar aí no bate-papo. Então, a galera que está participando da estreia, o Júlio vai colocar aí para você. Vai te dar essa colher de chá. Ele já vai colocar aí para você o link. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Você já vai cair na aula. Já vai ser direcionado para a aula. E, claro, ao assistir a aulinha, deixe lá o seu comentário do que você achou da aula. Se aquela aula foi importante para você. E já compartilhe, já chame aí um amigo. Já chame aí um amiguinho, uma amiguinha para assistir. Porque realmente esse evento está sensacional. O evento já está rolando. Começou no dia 3, vai do dia 3 do 8 ao dia 10 do 8. É um evento que realmente vai marcar a sua vida. Porque vamos acabar de vez com um pânico, com um trauma que você tem de alguns assuntos da matemática e do raciocínio lógico. Então, não deixe de participar desse evento. E hoje, segue o baile, né? Faremos uma aulinha às 19 horas e 15 minutos. Faremos uma aulinha de matemática básica para concursos. E às 21h15, temos uma aulinha específica aí para o PM São Paulo. Então, hoje o MPP está cheio de atividades. Você tem a aulinha da semana para assistir. Teve o quis. Terá a aulinha de matemática básica para concursos. Você não pode perder essa aula. E para a PM São Paulo, às 21h15. Então, 19h15 e 21h15. Temos um encontro marcado aí com vocês. Legal? Então, recadinhos, dados. Um abraço, né? Chegou a hora do abraço. Um abraço virtual. E é isso aí, pessoal. Anota e assista todas essas aulinhas. Beleza? Um beijo no coração. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.